Olá, tudo bem? Algumas informações para que você se mantenha informado. A direção do PT, junto com as centrais sindicais, na verdade foram as principais centrais sindicais no Total Fundo 7, estão comemorando o envio de 2 mil trabalhadores para Curitiba, lá no entorno da sede da Polícia Federal, para apoiar o bandido Lula. Foram lá apoiar um ladrão, o maior ladrão de dinheiro público da história do Brasil e da humanidade. Mas eles estão comemorando o quê? Afinal de contas, 2 mil trabalhadores não representam sequer 1% da massa trabalhadora no Brasil. Segundo os últimos dados do IBGE, o Brasil conta hoje com 38 milhões e 300 mil trabalhadores com carteira assinada. Então, levar 2 mil trabalhadores, isso é um vexame, uma vergonha, justo no dia do trabalhador. Então, mais um vexame dessa esquerda imunda que nós já conhecemos. Isto sem contar que aqueles 2 mil que lá estão, a maioria foram pagos, receberam aí 30 reais, mais pão com mortadela e mais kitzinho para pendurar na cintura, com a promessa de que Lula vai voltar ao poder. Os interessados, que eu chamaria os interesseiros, já de olho nas eleições de outubro, não perderam tempo, né? Estavam lá Guilherme Boulos, esse bandido do MTST, e aquela comunista Manuela Dávila, que adora ir para os Estados Unidos, consumir os melhores produtos num país capitalista. Que incoerência, que hipocrisia. Estavam lá para garimpar os votos desta verdadeira massa de manobra. E também não perderam a oportunidade para xingar o juiz Sérgio Moro, a juíza Carolina Moura, os desembargadores do Ministério Público Federal, outros juízes, todos esses que ajudaram a colocar o maior ladrão de dinheiro público chamado Lula na cadeia. Então, eles estão lá fazendo um farolzinho deles. Preste atenção na força desse vagabundo aí. Esse canalha se chama Vicente Cândido, deputado do PT. Ele está lá apenas para produzir projetos de lei que venham favorecer sua quadrilha. Quadrilha do PT, Lula, enfim. Está tramitando no Congresso, e ele está correndo para que isso entre na pauta. Para quê? Esse projeto de lei proíbe a TV Justiça de transmitir suas sessões. O que ele quer com isso? Ele quer impedir que o povo brasileiro tenha conhecimento de quem é quem lá no STF e nos tribunais superiores, STJ, por exemplo, também. Este safado está querendo impedir que você, que é um brasileiro de bem, tenha conhecimento. Saber qual ministro está votando a favor do Brasil, qual ministro está votando contra o Brasil. Enfim, quem é quem ali na Suprema Corte. Saber quem está a favor da moralidade do Brasil e quem está alimentando a corrupção. Então, esse canalha, no afã de tentar impedir o avanço, o progresso, a corrida contra a corrupção nesse país, ele quer que tudo fique camuflado. Mas é assim mesmo. Todo comunista é covarde. Gosta de agir por trás dos panos, no esconderijo, no oculto, para que não se vejam as imundícias que eles praticam por detrás dos bastidores. Para quem não lembra, foi este mesmo sujeito aí, que na surdina tentou incluir em seu relatório na comissão da reforma política, um artigo que se fosse aprovado, Lula estaria solto hoje. Por quê? Porque previa que nenhum candidato fosse preso oito meses antes das eleições. Quer dizer, Lula foi preso agora, mês passado. Segundo a intenção deste vagabundo, o prazo terminaria em janeiro. Então, Lula estaria solto. Olha só como esse camarada não vale nada. Um vagabundo não reeleja Vicente Cândido do PT, porque ele é um perigo para o Brasil. Faz parte da quadrilha de Lula. Agora uma denúncia. Veja só o que esses vagabundos estão fazendo em nossa nota, a nossa moeda. Estão carimbando a imagem de um bandido em nossa nota, em nossa moeda. Então, se você receber um dinheiro com esta imagem, não aceite, porque não tem validade. O Banco Central já disse que não vai aceitar nenhuma nota com o carimbo deste vagabundo. Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus projetos. Deus abençoe os seus sonhos. Deus te dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Até lá. É de graça. É só carimbar. Eu andei escrevendo Lula Livre nas minhas notas. Então, aí carimbo ele já circula. Fica mais moderno. Gente, olha aí. Não, gostei. Eu vou fazer um carimbo lá onde eu moro. Vou falar com a galera vizinha. Já já vai chegar 50 carimbos desses para a gente... 12 reais aqui para fazer. A gente mandou fazer 50. Mas não tem que pagar não para carimbar. Não, para carimbar não. Não tem o dinheiro não. Não, para carimbar não tem que pagar não. Mas é essa a ideia. É porque a gente fez ao preço do custo. Eu gostei da ideia. Excelente ideia. Não é, menino? Bem sim. O importante é fazer o simples como diz. Nem pode. A pessoa dentro do ônibus, apiazada, pegar o dinheiro e falar, olha o que está escrito. Se essa onda pega, né? Tem que pegar, né? Tem que pegar, né? O que é isso? Diga aí. Ó, eu tenho mais uns trocadinhos aqui. Obrigado, amigo. Nada. Obrigado. A coordenação do acupamento A coordenação do acupamento Dá esse momento